Qual a expectativa de vocês para o PSOL nessas próximas eleições em relação a números? Quantos candidatos ou quantos deputados vocês pretendem fazer no cenário nacional, estadual? Como é que vocês estão avaliando isso? Bom, o PSOL é o partido que mais cresce no Brasil. E isso certamente vai ter um rebatimento nas eleições. Nós acreditamos sim no crescimento da nossa bancada na Câmara Federal, nas câmaras estaduais, e acreditamos também que vamos dar um passo à frente em alguns estados, garantindo espaços importantes na majoritária, como vices, o próprio governo, no caso específico do Maranhão. Do Maranhão, pode acontecer de a gente chegar lá. A gente está iniciando o nosso processo político agora, dando o start, iniciando as nossas pré-campanhas, e acreditando muito no crescimento do nosso partido, não só a nível do Brasil, mas na Bahia também, onde a gente tem a meta de dobrar nossa bancada na ALBA, na Assembleia, e ter o nosso primeiro deputado federal pelo PSOL na Câmara Federal. Obrigado. 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 Obrigado.